E aí? Pois é, começou o Big Brother Brasil e eu não poderia deixar de falar sobre isso, dado que tenho trazido a vocês assuntos mais da atualidade, pra gente acabar falando sobre magia, né? Big Brother é um programa de televisão mais visto do Brasil atualmente, ele brinca com uma coisa que eu tenho falado pra vocês aqui há algum tempo. Brinca de uma forma altamente profissional, utilizando de outra coisa que eu também venho falando com vocês há algum tempo. Tudo isso com a finalidade de... controlar você. Assim como o verdadeiro Big Brother fazia, e que eu vou contar pra vocês mais pra frente no vídeo. No fim, o que você vai descobrir hoje é que não, o Big Brother não é um Red Show. O Big Brother funciona a partir de uma construção narrativa muito bem fundamentada à base de monomito de Campbell em uma narrativa novelesca, roteirizada e dirigida, previamente pra que você seja mantido sob controle. E isso nem é uma teoria da conspiração. É uma afirmação abordada em alguns estudos científicos que eu também vou mostrar pra vocês. No final das contas, o Big Brother Brasil é uma máquina de fazer e desfazer reputação. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Meu nome é Nuno Denani, sou mago hermetista especializado em educação mágica, pós-graduado em neuropsicologia. E quero convidar você pra falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Antes da gente começar, eu preciso falar uma coisa muito importante pra você. Quando eu fui pesquisar pra falar sobre isso, de um ponto de vista um pouco mais sociológico do que filmográfico, eu conheci o canal do Julian de Gouveia, e boa parte das indicações e situações que eu falarei aqui fazem parte do roteiro dele sobre o Big Brother. A partir daí, eu fui atrás de mais informações, mas esse vídeo foi uma ótima base de pesquisa, e o link pra vocês verem o trabalho do Julian de Gouveia está na descrição e também por aqui, tá? Bom, todo o meu roteiro de hoje visa só uma coisa, demonstrar a você na prática o que é o poder da narrativa, como isso pode ser usado contra ou a favor de você, e que na verdade todo grande e poderoso da indústria, e nesse caso eu vou parar nos produtores da Globo pra não acabar virando uma teoria da conspiração, agem pra esmagar você contra uma narrativa feita pra te deixar na ignorância, porque quanto mais ignorante você for, mais dentro da roda de hamster do sistema você estará. E isso quer dizer que o mercado vai conseguir te falar o que fazer, e nesse caso em particular, é comprar coisas que você não necessariamente precisa pra que você seja feliz. Antes de mais nada, não. Não sou contra a Rede Globo de televisão, mas também não sou a favor não. Faz anos que eu não assisto mais televisão aberta e não tenho nem ideia de como isso tá funcionando hoje em dia, em particular. As únicas vezes que eu vejo TV hoje em dia, seja aberta, seja canais fechados, é quando eu viajo e acabo em algum hotel e vejo mais pra que sentia um pouquinho de nostalgia, tá? Então não, nada contra TV, mas nada a favor também. Beleza, vamos começar do mais óbvio. Por que o Big Brother não é um reality show? Em artigo A Contemporânea, Revista de Comunicação e Cultura, Samuel Matheus nos diz em seu artigo Reality Show Ascendência na Hibridização de Gênero que a verdade é que o realismo do século XIX expressa já aquilo que vai ser uma característica distintiva do reality show. Embora exativamente ensaiado, há um desejo de real, uma quase obsessão em denunciar a realidade social, uma procura funesta da veracidade, através de uma narrativa lenta e minuciosa que atende aos detalhes e que é escrita como uma linguagem cortidiana, cordial, por vezes mesmo vernácula, assente nas emoções e para padecimento do protagonista contra a imaginação romântica. Isso quer dizer que é bem flagrante, faz parte do gênero a falsa impressão de espontaneidade, até porque, imagina só, você realmente gostaria de observar a vida de alguém o tempo todo? Eu imagino que não, né? Pois ninguém consegue ser interessante 24 horas por dia. Por esse motivo, o gênio Alfred Hitchcock nos diz que o drama é a vida, sem as partes chatas. Se você duvida que o BBB é uma farsa no sentido de ser um show da realidade, que tal você bater um papo rápido com um dos roteiristas deles pelo LinkedIn? Enfim, para que isso seja de fato interessante para você, para que a gente retire do programa as partes chatas, entram em ação a edição do programa que tem propósito basicamente de manipular a realidade. Aqui a gente começa a falar sobre magia, porque já que magia é a alteração da realidade pelo poder da vontade, os diretores e editores do programa fazem uma verdadeira magia com você, criando uma narrativa nova a partir de fatos reais, para que você compreenda algo assim ou assado, de acordo com a vontade que eles têm de fazer você realizar determinada ação. Isso é a magia da televisão se você ainda não entendeu como é possível ganhar dinheiro com magia? Bom, essa é uma das formas. Editores manipulam a narrativa que acontece ao longo do programa, criando eles mesmos casos, intrigas, no lado de dentro, através dos jogos e desafios, e do lado de fora, através da forma como as coisas são mostradas para você, o que garante que você votará em que eles querem que você vote. Isso faz com que patrocinadores permaneçam no programa ou que novos patrocinadores cheguem ao programa. Para manter essa narrativa, nessa história te prendendo, para manter você amarrado e assistindo, existe uma outra técnica narrativa chamada de Frankenbiting, que é a combinação de duas palavras. Frankenstein, do romance de Mary Shelley, o autor Frankenstein, romance Prometeu Moderno, aqui fazendo referência, obviamente, ao monstro que coloca várias partes ali, e Biting, que é a palavra morder o pedaço. Isso quer dizer que é a junção dos áudios diferentes para criar uma nova história. Você sabe do que eu estou falando? Você já viu alguém na internet fazendo isso em algum tipo de montagem assim, pegando um vídeo de um lugar, colocando áudio de outro lugar, cortando frases e montando conversas que nunca existiram? Você sabe do que eu estou falando? Jair Bolsonaro, do PT, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PL. Agora o povo sabe que você é boiola. E o candidato Lula não deve nada à justiça. Eu disse isso baseado em coisas da minha cabeça. Fala, Lula! Lula, eu vou dizer que aqui só tem um mentiroso chamado Bobner. Vamos respirar. Esse Frankenbiting sempre é usado para contar uma história. Por exemplo, aqui nos meus vídeos, às vezes, eu faço uso desse recurso. Eu escrevo um texto, um roteiro, e quando eu acho que está coeso o suficiente, venho aqui para o estúdio do nosso templo e gravo tudo. Na hora da edição, às vezes, eu vejo que um determinado pedaço do vídeo faria mais sentido antes do momento em que ele está no roteiro. Então eu faço um corte aqui, um corte ali, mudo o trecho para outro lugar. Isso faz com que eu possa contar a história melhor, porque mesmo com um roteiro feito, na hora da gravação, quando você fala aqui e ouve o texto, a história se desenrola de uma forma diferente. Enfim, esse recurso também pode ser usado só para... Mudar o áudio de uma determinada cena para outro lugar, em outro momento. Percebe o poder dessa ferramenta para alguma coisa passada na televisão, como o roteiro previamente aprovado, onde você acha que, na verdade, a edição se trata somente de alguns cortes aqui e ali? Vou te dar um exemplo. No reality show The Hiles ou The Hills, Spencer Pratt, em determinado momento, soltou a frase Vamos entrar pela porta dos fundos no show. Ele disse essa frase quando queria dizer aos amigos que participavam do show que eles deveriam entrar pela porta dos fundos de um clube que eles queriam ir. Tipo uma entrada VIP, tá ligado? Para se afastar dos fãs e tudo mais. Entretanto, a edição do programa colocou essa frase em um contexto onde ele conversava com a sua esposa, Heidi Montag, o que deu a impressão que ele estava sugerindo a ela uma nova... abordagem na hora do sexo. Você entende, né? Agora, não sei se você percebeu, mas isso tem um potencial gigante para criar ou destruir biografia, não é? E aqui fica uma questão que eu não tenho como responder, porque eu simplesmente não me interesso o suficiente sobre o assunto. Mas, se bem me lembre, teve uma participante famosa em alguma edição, Karol Conká, ou Karol Conká, sem... se não me engano, era alguma coisa assim, né? Karol Conká. Que entrou com a alice de diva e saiu completamente cancelada. Novamente, eu não tenho informações suficientes para opinar sobre o caso, mas será que isso não foi alguma manobra da própria Globo? É. Pois é. As coisas podem acontecer, como diria o jornalista da revista Times, James Poniawock. Mesmo os espectadores mais experientes que percebem que seus reality shows favoritos são escalados, inventados e editados para serem dramáticos, podem não ter ideia do quão descarada a manipulação pode ser. Citações são fabricadas, paixões e rixas construídas, episódios planejados em storyboards multi-atos antes das gravações, cenas costuradas a partir de filmagens filmadas com dias de diferença. Mas tem uma coisa pior do que essa manipulação narrativa feita pelos editores e diretores do programa. A auto-manipulação. Lembra que eu sempre falo para você que nós vestimos um arquétipo para cada situação e que o mago controla o arquétipo que vai usar de forma consciente? Pois é. Se você não é um mago, é uma pessoa normal, qualquer um profano, você faz isso de forma inconsciente, geralmente puxando do seu cabedal de informações uma espécie de jeito ou forma de se portar a partir do que você vê ou ouve da sociedade, do que você imagina, e essa imagem é feita a partir de todas as experiências que você teve, sem muito controle consciente. É meio que a mesma coisa quando você vai conhecer os pais do seu namorado ou namorada. A pessoa que você apresenta para os pais ali não é você de verdade, é alguém que você emula dentro do que você tem de informação do que seria o genro ou anoro ideal. Quer dizer, pelo menos as pessoas normais fazem isso, né? A gente chama isso de mimetismo na psicologia. Quando as pessoas entram, então, em cena no Big Brother Brasil, elas estão emulando uma coisa que elas acham que tem que ser emulado, de acordo com a pretensa estratégia delas. Então elas mostram algo que elas não são realmente, ou seja, é menos real ainda. É uma pessoa emulando um comportamento que ela acha que vai coincidir com o que o público espera, sendo emulado por uma edição que já tem em mente os quadros dos campeões dos jogos, emulando para você uma realidade que você quer acreditar, mesmo sabendo lá no fundo que é impossível que as coisas aconteçam daquela forma. É um monte de mentira, né? Pois é. E é um monte de mentiras contadas de uma forma novelesca, em forma de novela, porque a audiência brasileira, o brasileiro, gosta de uma novela. Pelo menos é o que nos diz o trabalho de Cecília Sorgine Bittencourt no seu trabalho Big Brother Brasil, as estratégias narrativas para a construção de heróis e vilões, que se você quiser, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, enfim, eu acho que eu consegui dar um certo contexto com relação à realidade forjada do Big Brother para você, certo? Se não conseguiu, então, por favor, deixa aqui embaixo um comentário para eu saber aonde melhorar no próximo vídeo, beleza? Agora que a gente já falou muito sobre o lado de cada tela, que tal se a gente falasse um pouco do lado de lá? Por que aos diabos a gente se atrai tanto por esse tipo de programa? Para isso também a gente pudesse recorrer um pouco à arte que deu origem a tudo, o livro 1984, de George Orwell. E digo que esse é o grande gênese do gênero de programa reality show, porque é a história do livro. Ela é literalmente um reality show. O livro nos conta sobre uma sociedade distópica onde o governo vigia e controla todos através de um equipamento chamado Big Brother, que seria, em termos bobos, uma espécie de smartphone. É um dispositivo que permitiu o governo, no caso dos smartphones, permite às empresas, vigiar e se comunicar com todas as pessoas. Literalmente, cada cidadão estava sendo vigiado 24 horas por dia, e através disso, o governo conseguia controlar cada um dos seus cidadãos através do medo. Isso é estranho, né? Agora, sabe o que o livro nos conta? É que a gente odeia ser vigiado. Isso nos incomoda e nos causa estranheza e repulsa. Mas, a gente adora vigiar. Prova disso foi o pânico que as fake news sobre o chip chinês na vacina proporcionou para a gente brasileiro, ao mesmo tempo que o Big Brother é fenômeno de audiência. Mas, qual é o problema disso tudo no final das contas? Aonde eu quero chegar com toda essa história? Você é agente ativo e passivo ao mesmo tempo no Big Brother da vida, e isso está prejudicando todo mundo. Eu não tenho nada contra você assistir o programa lá, tá? Mas você já parou para pensar que você também está sendo vigiado? Cada postagem sua no X, cada foto no Instagram, cada interação no Facebook, ou like no TikTok, está sendo monitorado pelas pessoas que de alguma forma se interessam por você. Ao mesmo tempo que ela te vê, ela também te julga, porque estamos acostumados a fazer isso. Nós criamos um roteiro em nossas mentes, uma narrativa que nos controla, e nós consideramos certa essa narrativa. Cada vez que isso acontece, que alguém também considera isso certo, fortalece mais a nossa narrativa. Cada vez que alguém fala algo que nos agrada, nós deixamos a narrativa mais forte, e isso vai impedindo que a gente mude, ou que faça alguma coisa que não tenha a ver com a narrativa padrão. Isso cria comportamento de manada, e faz com que você aí ache normal vir aqui na internet xingar alguém porque essa pessoa usa o cabelo azul, porque o rapaz pinta a unha, ou porque ela não segue o mesmo Deus que você, da mesma forma que você acha normal votar para ver alguém sair de uma casa 24 horas por dia. Claro que no Big Brother em si não é um problema, é um sintoma de um problema, em que estamos inseridos cada vez mais. Mas, como sempre, dá para mudar, né? Então fica aqui a pergunta. Você entendeu finalmente como uma narrativa pode mudar a nossa vida, e como nós vivemos em torno das narrativas? O Big Brother Brasil te mostra uma narrativa e faz com que você escolha esse, ou aquele participante do Big Brother, para você eleger como vitorioso. Mas a sociedade, o sistema, te mostra uma narrativa de que você tem que ser um robozinho sem cérebro, que só obedece e trabalha 24 horas por dia para encher o bolso de uma outra pessoa. O sistema diz que você tem que ser assim, tem que ser assado para ser feliz, que tem que ter uma televisão de 50 polegadas em uma sala de 4 metros quadrados. Diz que você só será feliz se usar sal de parrídia no seu churrasco, em vez de sal grosso, mesmo que sejam praticamente a mesma coisa, e que um custe 60 reais o quilo, enquanto o outro custa 4 reais. O mesmo sistema criou a narrativa de que você tem que ter um SUV, mesmo que ele seja muito menos carro, por muito mais dinheiro, e você simplesmente não consegue ficar sem, ficar bem se não tiver esse carro. O sistema cria a narrativa de que você tem que ir se casar na igreja, mesmo que você nunca tenha ido a uma, de que você tem que ir no Louvre, mesmo que você nunca tenha ido no MASP, e não faça mais puta ideia do que aquilo quer dizer para você, do porquê aquilo está lá. O BBB é só uma janela que mostra o mundo, o mundo em que a gente vive, enquanto você espera controlar o futuro dos personagens do BBB, outras pessoas estão controlando você. Espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que você foi até agora. Tchau. Winston Smith está preso nas mãos de um Ministério do Partido, o Ministério da Verdade. Suas ordens diárias são para reescrever a história, literalmente. A versão anterior da verdade é alterada e jogada no buraco da memória.